Elas já foram consideradas as mulheres mais lindas da TV brasileira, marcaram história. Algumas foram para o andar de cima, outras continuam aqui. Vamos lembrar então desse vídeo, o antes e depois, de grandes atrizes, grandes cantoras, gente que com certeza hoje seriam as grandes influenciadoras do Brasil. Mas curte, comenta, compartilha, tudo bom? Se inscreve no canal, bloco social, começando! Oi gente, e aí? Vamos lá conferir as mulheres mais lindas dos anos 70 e algumas dos 80 do Brasil. Se liga no vídeo, se inscreve no canal. Oi gente, vamos começar pelas atrizes que já partiram e eram lindas. Jacqueline Lourens, era francesa e estreou novelas como Dancing Days, Que Rei Sou Eu, faleceu aos 91 anos de idade em 2024. Elisângela foi uma das primeiras atrizes da TV Globo, estava lá desde jovenzinha. Fez Salve Jorge e vários sucessos. 68 anos, ela nos deixou em 2023. Em 2022, aos 64 anos, partiu o Françoise Furton, De Que Rei Sou Eu e de grandes sucessos como Estúpido Cupido, que marcou época na TV. Susana Faini fez Dancing Days e Elas por Elas, nos anos 80 e vários sucessos. Partiu aos 89 anos de idade em 2022. Ilka Soares, de A Rainha da Sucata, de Elas por Elas e muitos sucessos. Partiu aos 89 anos de idade também em 2022. Maria Lúcia Dau, foi uma grande atriz brasileira, que fez sucessos como Sassaricando e Hipertensão. Partiu aos 80 anos de idade em 2022. Maria Fernanda, gravou poucas novelas na TV Globo, mas fez muito sucesso, principalmente nos anos 70. Partiu aos 93 anos de idade em 2022. A nossa linda Mila Moreira, diz sucessos como Que Rei Sou Eu, O Salvador da Pátria, Plumas e Paetês e grandes sucessos. 75 anos 2021. Eva Vilma, de Mulheres de Areia, de Altiva de Aendomada. Partiu aos 87 anos em 2021. Tá brilhando e encantando no céu. Tereza Amaiu, foi super linda a vida inteira. Brilhou em sucessos como Gabriela. 88 anos, 2022, lá foi brilhar no céu. Ruth de Souza, foi vencedora, uma das primeiras atrizes negras do Brasil a ter realmente relevância. 89 anos de idade em 2019. Tônia Carreiro, era considerada a grande dama do teatro brasileiro nos anos 70 e 80. 95 anos de idade em 2018. Marília Pera, era outra grande atriz que marcou época na nossa TV. Partiu aos 72 anos de idade em 2015. Como esquecer, brega e chique. Ioná Magalhães, de Tieta e grandes sucessos. Partiu aos 80 anos de idade em 2015. E tá brilhando com certeza no céu. Cleide Iacones, de Que Rei Sou Eu, de Belispa, de grandes sucessos. Partiu aos 89 anos de idade em 2013. Márcia Maria, era uma das personalidades mais lindas da TV nos anos 70. Ela partiu aos 68 anos de idade em 2012. Como esquecer, Sandra Hebrea, de grandes sucessos. Sucessos como O Bem Amado, Porquê Não Zaza, 47 anos de idade. Partiu no ano 2000. Dina Sfati, brilhou em novelas como Barriga de Aluguel e outros sucessos. Partiu jovem. 50 anos de idade em 1989. Como esquecer, Leila Diniz. Partiu jovem e fez história. 27 anos, vítima de um acidente de avião em 1972. A nossa inesquecível Nair Belo. Partiu aos 75 anos de idade em 2007. E com certeza tá fazendo o céu sorrir. Sua amiga, Lolita Rodrigues, partiu aos 94 anos. Fez novelas como Sassari Kando e foi apresentadora. Partiu em 2023. Hebe Camargo, era uma das maiores apresentadoras da história da TV brasileira. Partiu aos 83 anos de idade em 2012. Agora vamos a elas que continuam vivas e a gente quer que viva por muito tempo. E fizeram muito sucesso nos anos 70. Betty Faria, como esquecê-la em Pecado Capital. E a primeira versão de Rock Santeiro. A eterna tieta do agreste. Tem também Vera Fischer. Que brilhou em Riacho Doce. Por que não Mandala? Uma das mulheres mais lindas de todas as novelas brasileiras. Chegamos a Elisabeth Savala. De pai herói e de grandes sucessos como Chocolate com Pimenta. Na nossa lista, outra grande atriz, Regina Duarte. Nos anos 70, em Selva de Pedra, ganhou o título de Namoradinha do Brasil. Na nossa lista, Sonia Abrão, de Gabriela, de Dancing Days e de grandes sucessos na TV Globo. Hoje está brilhando lá nos Estados Unidos. Nossa René de Vilmão fez grandes sucessos na TV Globo. Recentemente, em Paraíso Tropical e grandes sucessos. Brilhou muito nos anos 70. Bruna Lombardi era, com certeza, aquela atriz que fazia todo mundo babar na frente da TV nos anos 1970. Nívia Maria, então, uma carreira de muito sucesso. Hoje, com mais de 70 anos de idade, continua brilhando muito. A nossa linda Maite Proença, lá nos anos 1970, era jovem. Mas já dava seus primeiros passos na TV. Como esquecê-la em Sassaricando. Por que não Felicidade? Cláudia Arraia brilhou em Rock Santeiro nos anos 80. Mas seus primeiros passos na TV e no teatro foram lá nos anos 1970. Cristiane Torlone é uma das atrizes que mais marcaram novelas da TV. Que tal A Gata Comeu? Por que não Fina Estampa? Quem sabe Selva de Pedra? Foram muitos os sucessos. Roberta Close fez poucas novelas. Mas nos anos 70 e 80, o Brasil babava por ela. Já nos anos 70, Leandra Leal não tinha nascido. Mas Angela Leal já era uma competente atriz e deixava muita gente impressionada com o talento e com a beleza. Natália do Vale fez grandes novelas na Globo. Quem sabe você lembra Em Que Rei Sou Eu? Ou outras novelas. Desde os anos 70, ela brilhava em várias novelas do Plim Plim. Marieta Severo estava na TV desde os anos 1960. A Eterna Nenê marcou a história da nossa TV em muitas histórias. Xuxa Meneghel estava dando os primeiros passos nos anos 70. Mas nos anos 80 se tornou a rainha dos baixinhos e até hoje, com mais de 60 anos, conquistando o Brasil. Glória Menezes, a esposa do galã Tarcísio Meira, nos anos 70, com irmãos Coragem e grandes sucessos, deixava muita gente babando. Lídia Brond estreou bem jovenzinha nos anos 70 na TV em sucessos como Dancing Days. Abandonou a TV em 1990 em Meu Bem, Meu Mal. Quem está longe da TV é Sura Berdchevski, mas nos anos 70 e 80 fez vários grandes sucessos como Sol de Verão e tantos outros. Glória Pires estreou bem jovenzinha lá na TV Globo. Foram muitos os sucessos como Dancing Days, mas ela marcou a TV em Mulheres de Areia. Teve outro sucesso? Me conta. Pepita Rodrigues formou um dos casais mais desejados da TV brasileira. Com Dola Bela Pai e Dola Bela Filho, ela formou uma família realmente linda. Joana Fon marcou a história da nossa TV com sua perpétua entieta ou vários personagens como Dancing Days. Hoje está querendo voltar à TV com mais de 80 anos. Bete Mendes sempre foi muito talentosa no humor e do drama. Hoje tem mais de 70 anos e ainda quer trabalhar muito. Chegamos então a Maria Cláudia que está afastada da TV, mas continua linda como sempre, esbanjando muito glamour e beleza. E aí, qual delas marcou sua história ou qual delas fez mais falta para você? Me conta o que eu quero saber, deixa sua mensagem, bloco social, tchau tchau.